Fala galera, eu sou o Lipe Paigui e você está no Inside Cars. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique aí, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações e saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui atrás de mim tem o Honda Accord Touring 2019 e esse vídeo é mais um IC Responde às perguntas que vocês fizeram para a gente lá no Instagram. Vamos responder as perguntas de vocês galera, vamos lá. O Gonzales Underline Diego perguntou, realmente vale o preço comparado com os concorrentes? Cara, é difícil, eu acho complicado você falar isso quando você tem um Passat por R$ 171 mil. Cara, para mim o Passat tem coisas melhores e piores do que esse carro, mas ele tem mais coisas melhores do que piores. Então acho que no frigir dos ovos você vai gastar menos grana e vai estar mais bem servido. Vale lembrar, vale lembrar, porque a galera esquece que o Passat mudou lá fora e deve chegar o novo aqui em breve. Então chegando o novo você vai perder uma certa grana, mas hoje com o que a gente tem aqui no mercado eu acho que o Passat entrega mais custando quase R$ 20 mil a menos. Então vale dar uma olhada. O Turbo Boost 013 perguntou, concorrentes diretos? Cara, os concorrentes diretos desse carro de fato são Camry, Fusion e Passat, vamos dizer assim. Eu digo porque esse carro tem muitas coisas mais legais do que Fusion. O Fusion para mim é o pior de todos dessa categoria. Mas ele tem muitas coisas mais legais do que o Camry e ele tem algumas coisas mais legais do que o Passat, mas ele de fato é pior do que o Passat de modo geral. O Passat tem mais coisas mais legais do que esse carro aqui. Então, apesar de eu achar que o Passat é um carro mais premium, melhor acabado e tudo mais, mas por preço você acaba comprando um Passat ao invés de comprar esse carro. Então, é difícil. Acho que esses três carros são concorrentes diretos do Accord. Fusion, Camry e Passat. O Jones Amancio perguntou, é melhor do que Camry e Passat? Que Camry sim, que Passat não. Aí você vai perguntar, mas por que é melhor que o Camry? Cara, o Camry não tem nem opção de teto solar no Brasil, é um negócio louco. Só se tem agora, mas não tinha. E ele tem um motor V6 antigo, tem menos potência. Cara, mas é mais econômico. Esse motor turbo com câmbio de 10 marchas é espetacular. Essa mecânica aqui é um negócio fora de série. O que eles fazem para a potência e para o torque que esse carro tem aqui, são imbatíveis. Então, eu acho ele melhor que o Camry sim. O Robson Rocha S perguntou, o novo Accord é um Civic maior ou é realmente mais carro? Robson, ele é muito mais carro que um Civic. Apesar deles parecerem muito no rodar, essa mecânica, ventilador de banco, a tela multimídia aqui é muito melhor, tem carregador por indução. Então, é outro... Você sabe que você está num carro de nível bem superior, cara. O Dante L Pereira perguntou, as versões anteriores pareciam ter sido apenas um facelift. Muito diferente da versão 2019? Cara, é. Esse carro aqui é totalmente novo, totalmente diferente. O fato dele não ter mais o motor V6 aspirado e ter um motor 4 cilindros 2.0 turbo com câmbio de 10 marchas. É um carro bem diferente. É bem diferente de andar, é bem diferente de guiar e a tocada é outra, cara. É bem diferente do V6, né? O V6 andava bem, mas aqui é outro patamar de pegada, cara. Aqui a pegada é turbo. Então, é bem mais forte. O Matheus Bueno R perguntou, consumo urbano e consumo rodoviário? Vamos lá. Isso é um problema aqui. O meu consumo em 314.7 km média entre cidade e estrada, mais cidade do que estrada? Estrada foram 100 km disso aqui, 100 e pouco. Está em 7.1, ou seja, na cidade ele gasta, tá? Ele deve fazer uns 6,5 na cidade e deve fazer uns 10 na estrada. Eu não lembro quanto ele fez na estrada, cara. Sinceramente, se eu falar alguma coisa eu vou estar mentindo. Mas, de qualquer forma, eu achei que o carro gasta demais. Mas ele anda bem também, né? E eu dei umas cutucadas, então é complicado. Mas, para um carro dessa categoria, o consumo dele é satisfatório. O Passat não faz 7, não, cara. É difícil. O Gabriel98, Cavalcante. Grande perguntador. Ele é um cara atento pra caramba no IC. Obrigado, Gabriel. Você está sempre conversando com a gente, sempre falando, participando das lives. Muito obrigado. Vou ler sua pergunta aqui, porque sua pergunta é muito interessante. Podem ser considerados concorrentes Passat e Accord? Então. Eu acho que pelo porte, sim. Pelo nível de equipamentos, sim. Mas, acho que pelo acabamento, não. O acabamento do Passat é bem melhor que o desse carro, cara. De modo geral, assim. Qualidade de material, sabe? Aqui, mesmo o soft touch, você percebe que é de carro japonês. E o outro é aquele, puta, acabamento de carro alemão, entendeu? O carro alemão bom. Daqueles que não se faz mais atualmente. Esse é o grande ponto do Passat. O Passat é um carro que, se eles fizerem que nem fizeram no Jetta, de cair a qualidade de material, vai deixar saudade. Porque aí você só vai conseguir encontrar esse tipo de acabamento nos Audis mais top, entendeu? Então, são concorrentes? São. O Passat é mais barato. Bem mais barato. E tem uma qualidade de acabamento bem maior. Então, é complicado. Porque o acorde tem algumas coisas aqui, como o lane assist e tal, que o Passat não tem mais. Vamos ver o novo. Vamos esperar chegar o Passat novo e a gente vê como é que vai ser. Por enquanto, eu acho que dá pra considerar eles concorrentes. Mas tem... Cada um pende pra um lado, assim. Eles têm... O viés deles é bem diferente. E o Guilhem Plucani falou... O acabamento como é? Cara, o acabamento de modo geral é bom, tá? Ele tem couro aqui na lateral do console central. Ele tem uns acabamentos... Assim, o soft touch é bom. Ele tem uma imitação de madeira aqui muito legal. A pegada do volante é boa. Mas... Você não sente que ele é um negócio especial, entendeu? O couro é só bom. O banco podia ser mais macio. Ele é um banco meio... Ele é esportivo, mas é um banco que não tem muita espuma, sabe? Ele não é confortável pra sentar. Apesar dele te abraçar bem e tal. Ele é um banco duro, de fato. Então, o acabamento dele é legal, mas tem umas ressalvas. Uns plásticos duros aqui na porta, que não precisava. Uns pecados bestas que acabam tirando um pouco do brilho dos olhos quando você vê um carro desse. O Renato Farias, 8,6, fez uma pergunta aqui. Qual vale mais a pena? A Corde, Passat ou Civic Touring? Cara, a gente falando de valor de tabela. Esse carro custa R$198,5. O Civic custa R$126,5 ou R$126,900. E o Passat custa R$164,00 e alguma coisa. Você vai adicionando cor, teto solar, né? Sai R$171.740,00 se não for o preto. Se for o preto, metálico lá, sai um pouquinho mais. Porque ele acha que custa R$250,00 a mais a cor, alguma coisa assim. Então, sai, sei lá, R$172.000,00 que seja. São carros de preços bem diferentes, né? Esse carro é um carro muito legal. É novo, acabou de sair. A gente sabe que não vai mudar tão em breve. O Passat vai mudar, já mudou lá fora e deve chegar um novo aqui daqui a pouco. E o Civic também deve receber um facelift em breve. Vale a gente ficar atento porque o Civic é 2016 como modelo 17, né? Então, talvez no final de 2019, ele já receba um facelift para a versão 2020. Vale a gente ficar atento a isso. Agora, vai do seu bolso, cara. O Civic Tour é um carro muito bom. O Passat é um carro muito bom. E o Accord é um carro muito bom. Eu acho que eu compraria o Passat ao invés de comprar o Accord por causa da diferença de preço. São quase R$20.000,00. São R$18.000,00. Então, isso se você quiser o Passat com o teto solar e com a cor. Se você pegar o branco, não paga nada. Então, aí sai R$164.000,00 ou alguma coisa. O fato é que na concessionária, o preço praticado do Passat é bem abaixo disso, tá? Você consegue comprar um Passat top por R$157,00. Então, aí a gente está falando de quase R$40.000,00 de diferença. E aí vale muito a pena pegar o Passat. O Ian Bernardo de Souza perguntou, ele anda mais e é melhor do que o anterior com o motor V6? Mas, cara, ele anda muito mais. Esse câmbio de 10 marchas com esse motor de Type R aqui com menos cavalo é um espetáculo. Esse carro é surpreendente o desempenho dele, tá? Falam que o 0 a 100 dele é 6.6, segundo nossos amigos lá da Motor1, motor1.com, que testaram o carro com V-Box. Mas a impressão é de que ele é muito mais rápido que isso, cara. E ele consegue botar no chão. Mesmo quando você dá um kickdown para a retomada, ele acelera rápido, ele dá uma distracionada, mas é pouco. O pneu dá uma cantadinha, mas não é que nem o Passat, que fica cantando e entra no controle de tração e o carro não vai, entendeu? Esse carro aqui empurra, ele é muito rápido. O Roma Rodolfo perguntou, pelo preço, essa seria a sua primeira opção? Já sabendo que o acabamento não é tão bom? Cara, pelo preço, não. Não é minha primeira opção de jeito nenhum, cara. Minha primeira opção, nesse caso, é Passat de longe. O Felipe Veríssimo perguntou, como é a convivência com ele no dia a dia? O tamanho atrapalha ou não é nenhuma complicação? Cara, na verdade, é muito grande. É muito grande. E o ângulo de esterçamento, principalmente para o lado direito, a impressão que eu tenho é que para o lado esquerdo ele esterça mais. Pode ser absolutamente psicológico. Mas eu achei que ele não esterça muito, ele é um carro muito grande. Lá, quando eu vou buscar minha filha lá na escolinha, as vagas são muito apertadas lá. Então você vê que ele é um carro largo. Aqui no meu prédio também, o carro fica em cima das faixas. Você não consegue estacionar ele dentro da faixa, ele fica com as rodas em cima das duas faixas. Então, o tamanho é um fator complicador aqui, sim, nesse carro. Porque ele mostra para você que ele é muito grande. Diferente do Passat. O Passat parece um carro um pouco mais compacto. Esse aqui não, ele mostra para você que ele é um banheirão. O Felipe Veríssimo ainda completou. Tirando o fator preço, qual dos 13 seria a sua escolha, Lipe? Civic Touring, SI ou Accord? Accord. Accord, se tirar o fator preço, o Accord mata. Ele é muito melhor que o Civic Touring. É um carro bem maior, bem mais espaçoso, bem mais potente. Anda muito mais. É outro mundo. Eu acho que eu compraria esse daqui. O SI está fora de questão. Eu jamais teria um SI. Jamais. O Luiz Underline FBR fez uma pergunta que eu já até respondi aqui, mas eu vou falar porque foi interessante. Seria o problema do Accord o Passat? Seria. O maior problema do Accord é o Passat. O Gu Romeu perguntou aqui. O que vocês mais gostaram no Accord de 2019 em relação às versões antigas? Cara, eu acho que o fato dele ter se modernizado mesmo com o Apple CarPlay é que essa tela é bem legal. Apesar de não ser muito grande, esse sistema de som funciona muito bem. A qualidade de áudio é muito boa. O carregamento por indução. O fato de ter ventilador de banco. Essa mecânica, esse câmbio de 10 marches, esse motor turbo. Eu estou apaixonado por isso, cara. Que carro gostoso de andar nesse ponto. A mecânica dele é demais. E o fato dele conseguir colocar esse torque no chão é espetacular, cara. Eu acho que essa é a grande diferença, assim. É um carro mais moderno, né? E essa modernidade trouxe muitos benefícios. E para terminar, a última pergunta. Emerson Zanini, grande Zanini, perguntou. Accord o Passat. Qual é o mais luxuoso e qual é o mais ágil? Apesar desse carro fazer você perceber o tempo inteiro que ele é um carro grandão, um banheirão. Tem uma coisa especial nessa mecânica aqui. Esse conjunto mecânico deixa esse carro muito ágil. Esse câmbio de 10 marchas, o motor 2.0 turbo 256 cavalos. Com 37,7 kgfm de torque. Desde os 1.400 rpm, deixa esse carro espetacular. Ele é um carro mais ágil do que o Passat de fato. Apesar de ser um câmbio automático, contra um câmbio DSG. Aqui ele tem 6 marchas, esse tem 10. E esse carro tem muito mais potência e 2 kg a mais de torque. Então, esse carro é mais ágil. Agora, no fator luxo, o Passat vence. O acabamento do Passat é primoroso. A qualidade dos materiais é fora de série, assim. Não tem nem comparação, cara, com esse carro aqui. De verdade. Bom, é isso aí, galera. Este é o fim de mais um IC Responde. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de todos vocês. Eu não falei todas as perguntas, porque tinha muita pergunta que era parecida. Então, eu tentei unir na mesma resposta. Se, por acaso, eu não respondi você e você acha que ficou uma lacuna, por favor, escreve aí nos comentários. Deixe a sua pergunta que eu, com certeza, vou responder para vocês. Valeu? Obrigado! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações. Toda vez que a gente postar vídeo novo, você vai saber, você vai entrar. E é isso. A gente se vê na live, quinta-feira, às 10 horas da noite. Grande abraço!